Vem te ser os teus enganos Nas rugas da minha voz Já passaram tantos anos Rios que morram na foz Vem acolher no teu sorriso Meu coração tão desvairado Vem te ser o teu perdão Nas lãs do meu pecado Vem te ser a tua teia Nas rugas da minha voz Este relógio de areia Corre o tempo tão veloz Vem te perder neste abandono A enfeitiçar a noite fria Vem te ser uma canção Nesta tapeçaria Oh, pecedeira Tua sorte é feiticeira Tão secreto o teu diário Oh, pecedeira Minha sorte é prisioneira As manhãs do teu olhar Vem te ser os teus enganos Vem te ser os teus enganos Nas ruas da minha voz Já passaram tantos anos Rios que morrem na flor Vem acolher no teu sorriso Meu coração tão desvairado Vem te ser o teu perdão As lãs do meu pecado Oh, pecedeira Tua sorte é feiticeira Tão secreto o teu diário Oh, pecedeira Minha sorte é prisioneira As manhãs do teu olhar Oh, pecedeira Tua sorte é feiticeira Tão secreto o teu diário Oh, pecedeira Minha sorte é prisioneira As manhãs do teu olhar Oh, pecedeira